A polícia militar prendeu um homem que, para a justiça, não deveria estar em liberdade. O foragido foi encontrado em uma casa, perto de um dos pontos mais conhecidos de Teoflotone, ou seja, que não levantava suspeita alguma. Um parente dele também foi preso e essas ações tiveram desdobramentos. As imagens gravadas com o celular mostram o momento em que o foragido é colocado na viatura para ser levado à delegacia de polícia civil. Na residência, a PM apreendeu uma pistola 9mm com munições, mais de 3 mil reais, celulares e porções de entorpecentes. O militar diz que o homem capturado é perigoso. No ano de 2019, indicado como autor de homicídio ocorrido na nossa cidade, é um indivíduo em ascensão no tráfico de drogas, indicado como sendo responsável pela gestão do tráfico de drogas em alguns bairros da cidade de Teoflotone, e que tem relevância para a polícia militar essa prisão, no sentido de que, desde quando se instalou esse conflito na nossa cidade, nós temos tentado reduzir todo o poderio dessas organizações criminosas e uma das formas que fazemos, além da prisão, da apreensão de entorpecentes e armamento, é a prisão desses indivíduos contra os quais já há mandado de prisão. O policial diz que não é comum fugitivos da justiça escolherem a região central para se esconder. A casa fica ao lado da igreja matriz. Isso aumentou a necessidade de segurança ao executar a ação. Esse indivíduo buscava se omisear, inclusive fazendo utilização de documento falso para quando fosse abordado pela polícia militar, qualquer necessidade de apresentação de documento, ele tinha um documento falso para poder apresentar, só que a operação foi desenvolvida exatamente para poder realizar a prisão dele, então os policiais sabiam, tinham a perfeita identificação desse indivíduo, foi o que conseguiu, que culminou no sucesso dessa operação. Após várias semanas de observação do imóvel, a polícia teve a certeza de que o foragido estava aqui. E nas buscas dentro do imóvel, o parente do infrator também foi conduzido à delegacia, porque no quarto onde dormia, a polícia encontrou uma munição de fuzil calibre 5,5,6. Quando iniciaram as buscas no domicílio, no quarto desse indivíduo foragido da justiça, foi localizado uma pistola calibre 9mm, mais de 30 munições, 3 carregadores, mais de R$ 3.300 em dinheiro, que acreditamos ser decorrente do tráfico de entorpecentes, além do entorpecente em si, cocaína, provavelmente pasta base. Em continuidade a essas buscas, no quarto ao lado, que é o quarto do cunhado dele, nós localizamos, além de um pé de maconha, uma munição de calibre restrito, que seria uma munição 5,5,6, que também foi apreendida e levou à prisão desse segundo indivíduo. O oficial disse ainda que um terceiro fugitivo foi preso em outra ação. No mês passado, essa casa no bairro Altino Barbosa foi atacada a tiros. Segundo a PM, um confronto entre gangues. Não houve feridos. Um dos envolvidos nesse crime foi preso. Integrante de organização criminosa, envolto numa troca de tiros que ocorreu recente no bairro Altino Barbosa. Então, o indivíduo também é alvo da polícia militar, por causa disso, integrante da facção do Morro do Eucalipto. E, tendo recebido o mandato de prisão, imediatamente montamos a operação policial, após também levantamento do endereço desse indivíduo, e conseguimos lograr isso e localizá-lo e realizar a prisão dele. E, tendo recebido o mandato de prisão,